A verdade é que só não ganha dinheiro hoje em dia quem não quer. Olha só mais esse depoimento que eu recebi. Fala Martins, passando para dizer também que o curso está dando certo. Ontem eu fiz 74 dólares em duas horas de trabalho, à noite ainda. Ou seja, só ontem ganhei 365 reais com o dólar do jeito que está. Coloquei agora até minha esposa para fazer também. Obrigado meu mentor, estou satisfeito e bora arregaçar de ganhar dinheiro. Tamo junto. Se você quiser aprender também a faturar entre mil até 4 mil a mais por mês, sem ter que vender absolutamente nada para ninguém, e ainda trabalhando com grandes empresas, clique agora no primeiro link da descrição antes que seja tarde demais. Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E meus amores, neste vídeo aqui, nós vamos deixar a imaginação correr livre. Esse é o momento para você. Para você se sentir bem. Para você se relaxar. Para você entrar na frequência da abundância. Eu vou deixar passar algumas imagens aí, né? Da vida luxuosa que você merece ter. Vou passar alguns dinheiros, né? Vou passar algumas casas, algumas mansões, algumas coisas. E eu quero que você entre na brincadeira agora. Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Pode escrever um comentário, dois comentários, dez, vinte comentários. Não tem problema. Quanto mais você escrever, mais você está colocando para fora. Quero que você escreva aqui. Qual é o saldo que você tem na sua conta bancária, hein? Entendeu? Coloca aqui, Martins. Eu tenho dois milhões na minha conta. Martins, estou surpresa. Acabei de abrir aqui. Estou com cinquenta milhões. Não sei de onde surgiu esse dinheiro, Martins. Sabe? Conta uma história aqui que vai mudar a sua energia. Vamos fazer desse vídeo aqui agora algo para toda vez que você estiver se sentindo mal, você volta, lê os comentários, escuta o tio Martins aqui para você se sentir bem. Vamos brincar de ser uma pessoa milionária, multimilionária, bilionária, multibilionária, trilionária, multitrilionária e assim por diante. É uma brincadeira tão simples, mas que muda o seu foco. A partir do momento que você começar a escrever que tem isso, tem aquilo, que tem uma BMW, que tem uma Lamborghini, que tem uma Mercedes, que tem e comprou um prédio, entendeu? Que comprou uma mansão tal, no bairro tal, que comprou um helicóptero, que está indo para a praia, que inventou a cura dessa doença aí e tudo mais. Qualquer coisa. Isso vai mudar a sua energia. Mudando a sua energia. Presta atenção. Mudando a sua energia, criatura. Você muda a sua vida. Vamos usar esse momento para você se sentir bem. Porque é isso que Deus quer para você, criatura. É isso que o universo quer. Que você se sinta bem o tempo todo. Você veio nesse mundo para se sentir bem. Mais nada. Ah, eu vim para eu pagar as pecadas. Ah, é? Você acha que vim para eu pagar as pecadas? Então sai do vídeo aqui. Sai. Vai lá lavar a louça para os outros. Vai trabalhar para os outros. Não. Aqui é só quem sabe que veio para se sentir bem. Para ser o poderoso. Para ser a poderosa. Entendeu? Que sai dando dinheiro para todo mundo aí. Porque dinheiro é em abundância na sua vida. É para isso que você veio. Acredite neste Deus. É o verdadeiro Deus. Deus. Olha só. Se você é mãe. Se você é pai. Sei lá. Se você tem filhos aí. Você sabe o que você quer o melhor para o seu filhotinho. Imagina Deus. Que é o pai de tudo. O criador de tudo. Você acha que ele quer que você fique ali o dia inteiro assistindo televisão, notícia ruim, reclamando da vida? Não. Deus quer que você experimente tudo o que ele criou. Mas você precisa mudar esse paradigma. Mudar essa crença. Sabe? Mas coloca aqui nos comentários. Martins, eu tenho 50 milhões de reais. Martins, hoje eu acordei e senti uma vontade aqui. Entendeu? Eu doei 30 milhões da minha fortuna bilionária aqui para essas pessoas que estão passando dificuldade por causa dessa pandemia. Entendeu? Ou para os hospitais aqui da cidade comprar mais aparelho e tudo mais. Martins, eu doei tanto. Martins, eu doei tanto. Gente, o seu cérebro, presta atenção antes que você leve um tapa na orelha. O seu cérebro não sabe se você está mentindo, se você está fingindo ou se está realmente vivenciando. Então, a partir do momento que você escreve qualquer coisa aqui e fica pensando naquilo e fica sustentando esse sentimento, esse pensamento, o seu cérebro vai pensar. Opa, essa é a nossa realidade. A minha comandante aqui está fazendo eu pensar isso o tempo todo. Então, vamos mandar mais disso para ela. É simples, gente. Para de criar problema onde não tem. Para! Então, utilize este momento. Utilize este vídeo aqui para você relaxar. Sempre que vai falar, ah, não vou falar com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, eles não acreditam em mim. Vem aqui nesse vídeo. Volta aqui, escreve aqui. Coloca a data lá, sei lá, se você quiser, escreve. Finge que está falando para a pessoa, mas escreve aqui e tira para fora. Não fica guardando para você não, criatura. Coloque todos esses desejos, esses anseios para fora com ódio, entendeu? Mas o ódio positivo, aquela energia, entendeu? Diz, chega de ser pobre, chega de ser a coitada, chega de ser aquela pessoa fresquinha com a vida. Eu vim para viver o melhor e pronto e acabou. A minha vida é essa. É para viver o melhor e pronto e acabou. Ninguém tem poder sobre mim, a não ser quando eu dou o poder para essa pessoa. Mas até lá é você que tem o poder, entendeu? E se você der poder para outra pessoa, aí você está lascada, viu? Aí não tem milagre que resolva não, porque é você que está contra você. Se coloque em primeiro lugar sempre. Em primeiro lugar você, em segundo lugar você e em terceiro lugar você. Porque só ajudando a si mesmo, a si mesmo, em primeiro lugar, você vai poder fazer uma ajuda, uma caridade para as outras pessoas ao seu redor, tá legal? Se quiser fazer parte da minha família, entra para o nosso time aqui também. O link está aqui na descrição. Um forte abraço e até o próximo vídeo, meus amores. Oi, professor. Eu estou passando aqui para te agradecer pelo método que eu comprei de você. Nossa, eu estava literalmente quebrada, sem dinheiro para nada, desempregada, com conta para pagar e com medo de sair na rua e pegar esse vírus maldito, medo de continuar desempregada, sem dinheiro no bolso. Aí eu vi o seu anúncio e resolvi meter a cara, porque é bem baratinho e eu resolvi acreditar. Hoje já fazem cinco meses que eu estou aplicando o que você ensina no material e só nesse mês de março eu já consegui fazer uns R$2,100, R$2,200, por aí. E tem muita coisa ainda para acabar o mês, né? Ai, estou muito feliz. Estou fazendo agora uns micro trabalhos para a Apple e eles pagam muito bem também. É muito divertido e simples. E eu me dedico muito, sabe? É igual você sempre fala no curso. Então, muito obrigada mesmo. Já que tem umas descontinhas que eu tinha, o aluguel está em dia e vamos para cima, né? Estou feliz demais. Rumo aos R$4,000 agora. Gratidão. Se você quiser postar esse áudio, pode postar, tá? Eu vou ficar muito honrada. Um beijo. Fica com Deus. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto